Com o exemplo prático e real, a gente vai ver como contabilizar aquilo que se repete dentro de uma lista. Também vamos ver como visualizar de modo colorido aquilo que está se repetindo e como eliminar de forma rápida tudo aquilo que está repetido. Porque digamos o seguinte, igual a situação que eu tenho aqui. Eu fiz o download de um relatório da empresa e alguns dados vieram de forma repetida. Não posso dessa forma utilizar valores repetidos. Por quê? Se eu repetir pedido, o faturamento da empresa vai aumentar de maneira errada. Eu estou repetindo o pedido, não posso fazer isso. Um pedido tem que aparecer uma vez só. Se o pedido se repetir na lista que eu estou fazendo, eu estou duplicando o faturamento. Está errado, não posso fazer isso. Então, esse vídeo aqui vai te ajudar muito como solucionar esses problemas do dia a dia. Como identificar de forma visual aquilo que se repete, por exemplo. Aqui está fácil, está um do lado do outro. Mas e se estivesse em locais distintos, separados? A gente vai ver também, beleza? Então, como visualizar de modo fácil os valores que se repetem. Como contar a quantidade de aparições de um determinado valor. E também como eliminar de modo bem eficiente, realmente excluir aquilo que se repete. Deletar a linha, beleza? Então, vamos ver tudo isso agora na prática. Vamos lá. Eu trouxe aqui uma situação real onde a gente vai conseguir aplicar a solução para encontrar valores duplicados. Que é o seguinte, toda semana eu preciso baixar o relatório aqui da empresa para saber o quanto a empresa faturou até então. Mas tem um detalhe, esse relatório só funciona com intervalo de 7 em 7 dias. Então, olha só, no dia 7 eu fiz o download desse relatório. E aí me retornou do dia 1 até o dia 7 do mês. E aí, no dia 11, eu precisei fazer o download desse relatório de novo. Porque eu gostaria de saber o quanto a empresa faturou até então, até o dia 11. E o relatório me retornou do dia 4 ao dia 11. Sempre seguindo o intervalo de 7 dias. Só que tem um grande problema com isso, sabe o quê? Digamos que eu queira saber o quanto a empresa faturou. Desde o dia 1 até o dia 11. Como é que eu sei? Você poderia falar o seguinte, é só você pegar essa planilha do dia 1 ao dia 7, juntar com a planilha do dia 4 ao dia 11. E pronto, você já sabe o quanto a empresa faturou do dia 1 ao dia 11. Mas não, não funciona assim, sabe por quê? Porque olha o detalhezinho que tem aqui. Perceba que a primeira planilha, ela vai até o dia 7. E a outra planilha, ela começa no dia 4. Então, esse intervalo dia 4, 5, 6 e 7, também estão aqui nessa planilha. Então, aqui nessa segunda planilha, do dia 4 ao dia 11, existem pedidos que já estavam na primeira planilha. E o problema de eu juntar as duas é que eu vou acabar duplicando pedidos. E, se eu duplicar pedidos, eu vou visualizar que o faturamento é maior. Mas, na verdade, não é. Eu que fiz errado, né? Então, a gente encontrar valores duplicados é uma excelente solução para esse problema aqui, neste caso. E como é que eu uso os valores duplicados? Qual seria a coluna de referência? Bom, a gente pode tomar como base o id do pedido. Porque o id do pedido, que é essa primeira coluna, é único para cada pedido. Então, se o id estiver repetido, é porque aquele pedido, se está repetido, está duplicado. Apareceu mais de uma vez. E aí, o que eu faço? Eu deleto aonde apareceu mais de uma vez. Simples assim. Beleza? Então, dá para a gente fazer isso de várias formas possíveis. Deixa eu te mostrar a primeira forma da gente fazer isso. Só que antes, vamos juntar, então, as duas planilhas. Pedidos do dia 1 ao dia 7, do dia 4 ao dia 11. Vamos juntar tudo nessa planilha aqui. Pedidos do dia 1 até o dia 11. Dessa forma, eu vou conseguir saber quanto que faturou até o dia 11. Do dia 1 ao dia 11, sem pedidos duplicados. Deixa eu selecionar a coluna A até a coluna E. Ctrl-C. Venho aqui na planilha de pedidos. Ctrl-V. Beleza. Agora, aqui no final, eu jogo na última célula e copio a planilha com os pedidos do dia 4 ao dia 11. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu só estou juntando as duas planilhas de pedidos. Ctrl-V. Beleza, pessoal. Então, está tudo aqui. Perceba que deu até várias linhas, né? Olha só. Deu aí 156 linhas de pedidos. Porém, alguns deles estão repetidos. E é isso que a gente precisa descobrir. A primeira maneira da gente poder visualizar os pedidos repetidos é da seguinte forma. Vamos selecionar a coluna de referência. Ou seja, a coluna que tem a identificação daquilo que a gente está fazendo. Aqui no caso, a planilha de pedidos. E o que indica um pedido é o ID do pedido. Então, não pode haver ID de pedido igual. Então, deixa eu selecionar toda a coluna do pedido. Página inicial. E aqui em formatação condicional, vou fazer o seguinte. Regras de realce das células. E vou selecionar valores duplicados. Bom, perceba que já está mostrando para mim um monte de célula em vermelho. E tudo que está em vermelho é porque realmente está repetido. Mas vamos tentar entender um pouquinho mais a fundo, né? Dá até para mudar aqui as cores, pessoal. Olha só. Dá para colocar vermelho, amarelo. Dá para colocar verde. Enfim, tem muita opção aí de cor. A cor não interfere no resultado, né? Então, vamos deixar clicar em OK. E beleza, ó. Então, todos esses pedidos aqui estão repetidos. Se a gente arrastar um pouquinho para baixo aqui a planilha... Será que repetiu mais alguma coisa? É. Aqui embaixo tem mais alguns repetidos, ó. Só que aí tem um detalhe, né? Por exemplo, esse 41 aqui, ele está repetindo com qual pedido? Ele está repetindo com esse ID, né? Então, existe um ID que é exatamente igual a este daqui. Mas onde esse ID está? Difícil, né? Ficar procurando aqui na planilha. Então, para que a gente não possa, não precise perder muito tempo, dá para fazer da seguinte maneira. Depois eu vou te mostrar outra maneira de você eliminar coisas repetidas de forma bem mais rápida, utilizando função Excel. Então, vamos lá. Eu poderia muito bem clicar aqui na planilha, né? Página inicial. Classificar e filtrar. Filtro. Beleza, adicionei filtros à minha planilha. Vou clicar aqui. Classificar de A a Z. E agora fica organizado mais facilmente para a gente, ó. Fica em ordem alfabética. Eu consigo ver, ó, que esses dois aqui estão repetindo. Esses dois aqui se repetem. Estes dois aqui também. Estes dois aqui. Só que mesmo assim, ó. Então, eu achei aqui que a linha 4 está repetindo para a linha 3. Clico na linha 4. Botão direito. Excluir. Clico na linha 5, por exemplo, que está repetindo para a linha 4. Excluir. Vai demorar para caramba, né? Mesmo que eu faça dessa forma. Será que não existe uma maneira mais rápida de eu conseguir eliminar de uma vez só aquilo que está duplicado? Existe. Dá para a gente fazer por função. Dá para a gente fazer por uma ferramenta do Excel também. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos fazer pela ferramenta do Excel primeiro? Ou dá para fazer por função? Vamos começar por função aqui. Então, olha só. Tirei os filtros. Aqui numa coluna à parte, eu vou fazer o seguinte. igual ponte C. Vou selecionar essa funçãozinha aqui. Eu vou contar a quantidade de vezes que um pedido aparece nessa minha tabela, nessa minha lista. Qual que é o intervalo que eu preciso? O intervalo é toda a coluna A. E depois? Ponto e vírgula. Qual é o critério? Bom, eu quero contabilizar todas as vezes que esse primeiro pedido aparece. E aí, quando a gente clicar, segurar e arrastar a fórmula para baixo, ela já vai pegar o segundo pedido, depois o terceiro, depois o quarto e assim por diante. Beleza? Então, vai ficar certinho. Fecha parênteses. Enter. Então, olha só. O primeiro pedido aparece uma vez. Se eu clicar, segurar e arrastar para baixo, eu consigo visualizar quantas vezes cada pedido aparece. E aí, perceba que existem algumas vezes que um pedido aparece duas vezes. Então, aqui, esse pedido aparece duas vezes, realmente. Então, deu certinho aqui a função ponto C. Sempre que apareceu o número 2, é porque o pedido apareceu duas vezes. Sempre que apareceu o número 1, é porque o pedido apareceu apenas uma vez. Bom, já deu para entender. Vamos descer essa fórmula até o final. Beleza? Até o final da planilha. E agora, como é que eu poderia fazer, por exemplo, para poder eliminar apenas os pedidos repetidos? Bom, utilizando aqui a função ponto C, a gente já identificou o que se repete e o que ainda não se repete. Mas, para que a gente possa eliminar só aquilo que está se repetindo, a gente ainda precisa fazer mais um processo, uma outra coluna, enfim. Pode ser que dê um pouco de trabalho fazer isso daqui. Então, talvez, utilizar a função ponto C não seja a melhor forma de você eliminar o que se repete. Mas, é uma excelente forma de você conseguir enxergar aquilo que se repete, sem utilizar a formatação condicional, pintar a célula e etc. Aqui você consegue ver de forma numérica a quantidade de vezes que um pedido se repete. Bom, mas vamos fazer de uma maneira ainda mais eficiente. Agora, vamos de fato eliminar tudo aquilo que se repete. Para fazer isso, olha que interessante que dá para a gente fazer. Dá 12. E aqui existe uma ferramenta chamada Remover Duplicatas. Se eu clicar aqui, já vai aparecer para mim uma janela. E perceba que, de modo inteligente, o Excel já selecionou toda a área aqui da minha lista de dados. Tudo certinho e bonitinho. E aqui existem alguns critérios que a gente pode selecionar que são muito importantes na hora da gente fazer essa eliminação de valores repetidos. Existem várias colunas que a gente pode ou não selecionar. Essas colunas são realmente as colunas que a gente tem na nossa lista. Só que antes da gente mexer com isso daqui, deixa eu fazer um convite mais que é especial. Clica no link aqui da descrição e vai aprender mais sobre o Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre o Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E, além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica no link aqui da descrição e vai aprender mais sobre o Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Cada uma aqui dessas colunas são importantes por causa do seguinte. Nessa situação que eu tenho aqui, o que indica que um pedido foi repetido ou não é a primeira coluna, a coluna chamada ID do pedido. Então, eu posso simplesmente deixar apenas esta coluna selecionada. Por quê? Porque apenas esta coluna que indica se o pedido foi ou não repetido. Porém, digamos que você precise de mais colunas para ter certeza se alguma informação está ou não repetida. E aí, o que você pode fazer? Você pode ir selecionando as colunas que você precisa que o Excel faça uma conferência. Se todas as colunas se repetirem, aí sim ele elimina os valores. Se não, ele mantém. Beleza? Por via das dúvidas, como eu tenho certeza que se um pedido estiver repetido, todos os valores dele também estarão repetidos, o ID, o nome do cliente, o produto, tudo vai estar igual, eu vou deixar tudo selecionado. Mas, caso você tenha certeza que apenas com uma coluna é suficiente para o Excel ter certeza que o valor está repetido, você pode deixar apenas uma coluna selecionada. Beleza? Deixa eu selecionar aqui todas. Clicar em OK e olha o que vai acontecer. OK. Beleza. Perceba que sumiu aquelas células vermelhas. Por quê? Porque agora já não existe mais valores repetidos. Então, olha como é que é fácil a gente conseguir remover valores repetidos aqui do Excel. Muito simples, né? Então, existem várias formas da gente fazer isso. Tanto para visualizar o que se repete, para contabilizar o que se repete, ou ainda para remover o que se repete. E como eu disse no começo do vídeo, precisava saber o faturamento. Posso fazer aqui agora. faturamento igual soma, um, dois, soma do quê? De todos esses valores da coluna E. Enter. Beleza. Então, aqui eu já tenho o faturamento da empresa neste período, neste intervalo de tempo. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal e eu te espero amanhã. Se ficar com dúvida, é claro, deixe um comentário para eu te ajudar. Até amanhã. Até amanhã.